Senhoras e senhores, eu salto a todos que é uma parte de crescer. Estou aqui hoje com uma fera, né? Realmente o cara é uma fera. Entende tudo de finanças, salário mínimo, empréstimo. É, tem uma financeira também. João Financeira, né? O nome aí. Se você quiser procurar aí, né? No Google, na internet, pode jogar o nome João Financeira, que vai aparecer a cara desse homem aí, né? É, nós vamos falar tudo sobre o salário mínimo. Bolsonaro deu uma canetada, elevou o salário mínimo, um certo valor, mas isso é através de NB. Nós vamos saber isso tudo, se isso pode mudar ou não. Vamos falar se já pode pegar uma graninha de consignado. Tudo isso agora. João, é contigo, meu amigo. Muito bem-vindo, Marcelo, também aos canais da João Financeira. Obrigado também por estar aí no seu canal. A gente vai trazer muita coisa importante, né? Afinal, teve uma definição do novo salário mínimo e algumas pessoas têm essa dúvida aí. Tem algumas mudanças que vão acontecer. Algumas pessoas também têm essa dúvida, já dá para pegar o dinheiro. Então, tem muitas pessoas, inclusive, sendo enganadas em vídeos que estão acontecendo por aí, dizendo que o dinheiro já está disponível, que está adiantado e não é por aí. Então, a gente vai falar desses valores. A gente vai falar porque são vários valores que vão ser liberados e é importante salientar isso, não é um só. E quem não sabe das suas finanças hoje em dia, né, Marcelo? Com certeza perde dinheiro. A gente vai aprofundar tudo isso. Todos os detalhes de quanto vai poder pegar dinheiro, afinal, tá chegando no final de ano. Não vai ter 13º salário. Possivelmente e provavelmente 14º salário, ele já era esse ano também. Então, o que a gente tem que fazer? A gente já tem que começar a se organizar as finanças para o mês de janeiro, já pelo menos pagar as contas mais atrasadas, conseguir os juros mais baixos e tem novidade por aí, Marcelo. Tem muita coisa boa que a gente vai explicar nessa live. Então, você que é aposentado, pensionista, beneficiário do BPC Luas, tanto se tiver representante legal ou não, agora já tem liberação para isso. A gente tem que falar aqui do cartão de crédito, o cartão de benefício, que Marcelo, o BPC Luas, quem tinha representante legal, era de menor, não conseguia. Agora consegue, se tem representante de menor ou não. Então, é uma liberação ampla de valores, tanto no cartão de crédito, no cartão benefício, com o aumento da margem que vai dar continuidade. Então, muita gente vai conseguir dinheiro, inclusive, Marcelo, quem já está sem margem. E até vamos fazer essa pesquisa, quem é que está sem margem aí? Ou quem é que vai... Até sem margem? É, até sem margem vai ter condições de liberação, inclusive já existe hoje. Então, tem muita coisa legal que a gente está trazendo, condições financeiras melhores, Marcelo. E não é de não estar falando aqui simplesmente só de emprestar o dinheiro, porque atrás disso, Marcelo, tem muitas conquistas que as pessoas conseguem. É pagar as contas atrasadas, é um sonho de ajudar um filho, um neto, alguma coisa importante, uma cirurgia, comprar um carro, reformar a casa. Então, tem muita coisa por trás do dinheiro que a gente vai explicar hoje, a gente vai se direcionar com esse aumento de salário. Bolsonaro deu uma canetada, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você, depois você devolve aqui, que eu venho com a parte do empréstimo, das finanças, que eu tenho certeza que muita gente, ó, tem muita gente que já está comentando ali, que está sem margem, que tem quanto, que está precisando do dinheiro. A gente vai dar essa oportunidade para as pessoas em breve, que a gente vai fixar um link depois já para poder ter essa oportunidade. E já que a gente vai ser direto objetivo nessa live aqui, Marcelo, o Bolsonaro, ele colocou um novo valor de salário mínimo. Eu posso adiantar aqui, né? 1.302. Só que vai ter mudanças, pode ter mudanças aí. Algumas pessoas dizem que, inclusive, um fato polêmico se o Lula assumir, então se o Lula assumir, ele pode fazer algumas mudanças e essas mudanças aí podem acontecer. Mas eu queria que você falasse sobre esse salário mínimo, inclusive, vamos pedir para as pessoas colocar no comentário aí, quem está no comentário, se 1.302 é suficiente. Coloca aí o É Uma Vergonha. Coloca no comentário, Marcelo, explica para nós dessas mudanças que pode ter aí, caso o Lula assuma, então como que vai ficar o salário. Depois a gente já volta aqui sobre o empréstimo e sobre valores que vão ser liberados. Pessoal, veja bem, o salário mínimo, ele é corrigido anualmente pelo INPC, não é isso? Aí, o Congresso Nacional, ele aprova todo ano, pessoal, a LDO, não é, pessoal? A LDO, o que é a LDO? É todos os pagamentos que o governo tem que pagar no outro ano. Então, ele já define em um ano que vai pagar no outro. E isso já foi decidido, pessoal, no dia 12 do 7, 12 de julho, o Congresso aprovou a LDO e o salário mínimo seria aproximadamente R$ 1.294, tá? Mas era uma previsão, tá bom, pessoal? Uma previsão de R$ 1.294. Por que previsão? Porque até de julho, João, até agora, poderia ter aumento, poderia ter algum tipo de mudança. E houve mudança no INPC. Houve mudança. Então, o Bolsonaro, ele tinha ali uma margem, João, para poder aumentar. Ele tinha um limite, deu para você entender, João? Ó, ó, você pode ir... Ele tinha colocado um valor maior, né, Marcelo? Ele tinha prometido R$ 1.294. Exatamente, exatamente. Ó, ó, você vai, mas você só pode gastar até X, né? Assim, João, tem gente que faz isso, né? Foi isso que ele fez. Aí, o que ele fez? De R$ 1.294, é, R$ 1.294, ele deu uma canetada agora, através de MP, que elevou para R$ 1.302, mas é uma MP, tá, pessoal? O que é uma MP? O Bolsonaro... O Bolsonaro não, vou falar o presidente da República, né, pessoal? O presidente da República, ele pode editar uma MP de R$ 1.302. Agora, será aí agora a competência do Congresso Nacional, né, pessoal? Se aprova ou não esse valor do presidente. Mas é o presidente que tem a caneta, sim, mas ele precisa de autorização também. Não é bem assim. As pessoas falam assim, João, ah, o salário mínimo era para hoje estar R$ 3.000, R$ 4.000. Sabe por quê? Não vou falar nomes, mas eu sei o nome deles, mas não vou falar. O que que acontece, João? Você tem um funcionário, né? O Lucas, por exemplo, o Jucas. Aí, você tinha que dar um aumento real para ele, o ano que vem, de R$ 500. Aí, você dá um aumento de R$ 200. No outro ano, você teria que dar um aumento de R$ 600. Pense, você dá um aumento de R$ 300. Veja, daí 10, 15, 20 anos, a perda é muito grande. E mesmo que um governo entre agora com boas intenções, ah, eu vou dar acima da inflação, ele não consegue, João, porque ele fica há quatro anos. Talvez oito. E aí, o outro que talvez entra, ele não dá. E aí, as pessoas começam a perder, a perder dinheiro, perder dinheiro. Se tivesse dado o aumento real desde lá de trás, sim, seria. Mas o período de governo é muito curto, pessoal, né? A legislatura é de quatro anos e não consegue acompanhar. Então, isso que aconteceu. O Lula. Se o Lula assumir, né? Tem uma questão aí, eu não quero entrar no Mertes. Ele pode mudar isso aí? Se o Congresso autorizar e ele tiver dinheiro, João, sim, ele pode mudar. Porque a MP, ela pode ser derrubada, pode ser modificada. Nós sabemos disso. Muito bem, você conhece também, já passamos por várias MP que foram derrubadas, etc. E tal. Mas precisa também de dinheiro. O Congresso também tem que aprovar, mas ele tem que estar em conexão com o governo. Então, o que adianta, João? O Congresso aprovar um salário de 5 mil, se não tem dinheiro para pagar. Vou pagar como? Então, pode... A única coisa, João, que não acontece é diminuir. Diminuir, eu acho impossível. Pode acontecer, pode. Mas governo nenhum vai fazer isso, que não é doido, né? Então, de 1.302, não diminui. Pode ser que aumenta muito pouco também. Mas esse valor não é mexido para baixo. Se for mexer para cima. Olha isso, é uma informação importante aí. Tomara que mexa para cima, né? O pessoal está colocando no comentário que está difícil sobreviver com esse salário, né? E cada um real gasto aí é um impacto bilionário, né? Então, a gente até estranha, porque uma promessa onde era R$ 1.400, não sei se foi uma situação de desespero do Bolsonaro em momento crítico, ali quando estava teoricamente atrás nas eleições. Então, ele colocou uma promessa de R$ 1.400, e seria um salário, pelo menos, ainda melhor do que R$ 302, né? Então, a gente tem aí R$ 98,00 aí de diferença, que faria muita diferença para as pessoas e também aí no caixa da União para pagar tudo isso. Mas a gente viu que pode ser possível, então, mudar para mais o salário, que é muito positivo. Então, mas a gente tem outras coisas agregadas a isso. Marcelo, como eu falei, vai subir o salário, isso é inevitável, ele vai subir, pouco ou muito ele vai subir, vai teoricamente para R$ 1.302, como está agora. Então, a pergunta é, Marcelo, tipo, quantas pessoas vão poder pegar de dinheiro agora? Como que está essa situação aí? Quem é que já pode pegar? O banco já está pagando esse dinheiro. Então, isso eu preciso salientar, é muito importante que as pessoas que estão assistindo esse vídeo até compartilhem. Porque muita gente está caindo em golpe agora, dizendo que o dinheiro já pode pegar, que já pode fazer o empréstimo e já recebe o dinheiro. Então, é uma situação de desespero, Marcelo. As pessoas estão, assim, num desespero esse final de ano. Chega o Natal, aumenta as contas, às vezes vem até parentes na casa das pessoas e aí não tem dinheiro para nada. Inclusive, remédios, que é o mais importante de tudo, além de comida, e não tem o dinheiro. Então, para fazer agora, vamos falar o quanto vai começar a liberar de dinheiro, como que vai funcionar tudo isso. Inclusive, eu vou fixar um link aqui, que as pessoas vão ter acesso. Além da pessoa poder já solicitar um adiantamento desses valores, vai estar apta a poder receber os valores, porque vai aumentar o salário, vai ter disponibilidade para contrato novo, no empréstimo consignado. Vai ter disponibilidade para muitos no cartão de crédito, no cartão benefício. Porque, às vezes, somando tudo isso, pode tirar muitas pessoas das dívidas. Isso vai ser legal. O link está fixado aqui, a pessoa participa de prêmio, a João Financeira entra em contato, depois vai mandar uma mensagem lá, já está disponível. Pois vai ser essa semana, Marcelo, que vai ser o lançamento da disponibilidade para encaminhar, para receber primeiro que as outras pessoas lá em janeiro. Olha o que eu estou falando aqui. Porque a gente sabe que quando aumenta o salário é uma fila gigantesca de pessoas que querem o empréstimo. E depois demora muito e algumas pessoas ficam até de fora. Então, a gente disponibilizou um link para... A maioria das pessoas que recebem um salário vai ter disponível mais de R$800,00 para cada uma das pessoas. Mais de R$800,00, isso já é fato. Vai dar... Mesmo que a pessoa esteja sem margem, ela vai conseguir. E ela vai fazer esse cadastro ali. Nós, depois, já vamos mandar uma mensagem. Já está disponível. Já pode fazer o encaminhar. A pessoa vai receber o link no celular, pelo WhatsApp, pelo SMS, inclusive e-mail, se ela tiver. Vai a mensagem da pessoa. Faz o pré-cadapro. João, estou com a dúvida, hein? Estou com a dúvida, hein? Regina, Valdete, obrigado. O Peronista está aí. João, desculpa te interromper aqui, porque senão eu acabo esquecendo. João, um salário mínimo. 70% das pessoas aposentadas e pensionistas recebem um salário mínimo. Se eu estiver errado, me corrija. 70%. Nós temos que trabalhar em cima de 1.302, e não com hipóteses, né, João? Nós temos que trabalhar com 1.302, que é MP. Então, vamos lá. Eu recebo um salário mínimo e não tenho margem. Esse aumento, quanto que eu pego em dinheiro, em money? É isso que eu quero saber no bolso. Com esse cálculo aí, a gente sabe. 1.302 menos 1.212 vai aumentar em R$90. Desses R$90, pode comprometer 35%. Isso significa que a pessoa vai ter uma parcela de R$31,40, todo mundo, mesmo que está sem margem. R$31,00 por mês vai liberar aproximadamente R$1.150 para todo mundo. Eu tinha falado em mais de R$800, então vamos falar a real aqui já com o cálculo que você me passou. Isso para um salário, tá, pessoal? Quem recebe dois vai se somando, né, João? Exatamente. Então, se tem uma pensão e uma aposentadoria, tem muitos que têm esse valor dobrado. Então, para quem está sem margem, R$31,00 de parcela, libera R$1.150 para todo mundo aí que está nesse problema. Isso que eu estou calculando aqui, só a parte de aumento de salário. Então, vai ter algumas pessoas que vão ter algum crédito no cartão, algumas pessoas nem solicitaram ainda o cartão benefício. Então, vai ter muita coisa legal. E quem precisar desse dinheiro, já vê que vai precisar para janeiro, que está sem margem. Clica no link ali, faz o pré-cadastro ali no live premiado, porque vai receber prêmios. Inclusive, hoje, às 18 horas, no canal aqui, vai ter sorteio. Marcelo, vai ter R$1.000. Quer ganhar R$1.000, aí, Marcelo? Eu quero. Na live, hoje, às 18h30, vai ter o sorteio lá de R$1.000, às 18h30. Mas tem que estar aqui, Marcelo. Tem que apertar o botão do like, já que não custa nada. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas e fazer o cadastro. Não esquecer no link ali. Fazer o cadastrinho para a gente poder ligar, porque eu falo ao vivo com as pessoas, Marcelo. João, e eu vou falar ao vivo também, porque já que nós falamos em dinheiro, meu bolso coçou aqui. Mano, eu não tenho 25 centavos aqui no meu bolso, João, mas vamos lá. João, seguinte, nós estamos aqui, hoje é 13 do 12. O salário mínimo vai começar a valer em janeiro, né, João? Em janeiro. Eu quero saber o seguinte, se eu entrar em contato agora com esse link, qualquer um aí que está fazendo, etc., a pessoa não é obrigada a fazer com você, ela que escolhe, com certeza. Quando que eu, a possibilidade, mais ou menos, que a bufunfa cai na minha conta? Ó, a graninha. Bem importante isso, Marcelo, porque essa é uma pergunta que fazem bastante aqui. João, quando que cai o dinheiro? E a gente sabe que daí em janeiro vem aquela fila gigante. É muita gente que quer. Vamos fazer uma piscina só para nós termos uma noção aqui, se nós estamos falando a real aqui. Quem vai precisar do dinheiro, quem vai querer o dinheiro, escreve aqui, eu quero também. Escreve, vamos ver quantas pessoas vão comentar. Ah, eu vou escrever também. Quem vai precisar do dinheiro? Eu nem estou falando do sorteio, eu estou falando já aqui também do empréstimo que vai precisar. Escreve, eu quero aí. Vamos ver quantas pessoas vão comentar, eu quero. Só para nós termos, porque isso vai entrar naquela fila. E essa fila do INSS, a gente sabe que às vezes demora mais do que deveria. Então, quando a pessoa faz um pré-cadastro ali, ela já garante um lugar antecipado na fila para receber antes que todas as outras pessoas. Então, eu estou lançando essa oportunidade. Olha quantas pessoas estão colocando o que eu quero. Porque a gente libera o dinheiro, além de ser mais em conta, porque a gente é uma financeira, nós somos conveniados com 16 bancos. E eu pego aquele banco que é mais em conta para a pessoa, que vai liberar mais dinheiro com a menor parcela possível, para liberar para a pessoa. Olha quantas pessoas estão colocando o que eu quero. Então, a gente faz o cadastro ali no Live Premiado, porque além de estar na fila na frente, a gente vai mandar uma mensagem para vocês. E provavelmente vai ser essa semana ainda, Marcelo. A pessoa, se tiver o e-mail, recebe o e-mail. Se tiver o celular, recebe um SMS. Até no WhatsApp nós vamos mandar, olha, está liberado o aumento de salário. E a pessoa vai receber o link da João Financeira. Inclusive, eu mando lá um áudio para as pessoas. E ela vai clicar no link, faz uma foto dela. Ela já tem o cadastro, já está garantido para receber em janeiro. Finalzinho de janeiro começa a pagar. Os primeiros dias de fevereiro também. Algumas pessoas começam a receber antes. Ah, se a pessoa tem margem e ainda é disponível. A gente já libera o dinheiro. Muitas vezes no mesmo dia, às vezes em 24 horas no máximo. Tem pessoas que recebem na mesma hora o empréstimo, quando tem margem disponível. Mas quando está sem margem, quando é aumento, vai ser para janeiro. E olha só, olha a quantidade de pessoas, Marcelo, que precisam desse dinheiro. Principalmente quando é bom de conta. Então, e a gente vem aumentando a equipe, né, Marcelo? Mais de mil pessoas estão sendo solicitadas de empréstimo consignado na João Financeira. Vem muita gente. Todo dia vem. Pesquisa no Google lá, João Financeira vai encontrar. Elas entram em contato conosco através do WhatsApp. E a gente vai dando andamento. É claro que não tem como atender na hora a pessoa, né, Marcelo? Mas quando ela é atendida, ela é atendida pela nossa equipe, que é treinada, é especializada em fazer isso. E a gente vai dar o melhor atendimento e a melhor condição. Então, faça o cadastro e hoje às 18h30, Marcelo, as pessoas vão ter essa oportunidade de ganhar mil reais. Eu não estou falando empréstimo. Eu estou falando de ganhar o dinheiro. Eu pego meu celular e ligo por vídeo, Marcelo. A pessoa atendeu esses dias, estava sentada no sofá, Marcelo. Tinha que ver a felicidade da dona Maria que ganhou o nosso sorteio. Que ela estava sentada no sofá, atendeu. Ela disse, eu não acredito. Eu estava assistindo a tua live agora, tocou meu telefone e ganhou mil reais. Ela estava com conta atrasada, era conta de água, conta de luz. E eu fiquei muito feliz. Então, hoje às 18h30 vai ter o sorteio. E quem fizer o cadastro, o link, vai participar também. E vai ser milão na hora, na conta de Pix da pessoa. João, tem mais uma pergunta, hein? Manda bala. Nós já falamos valor, nós já falamos uma data, possível data, né? Ninguém pode também, porque um amigo meu diz, João, que se você promete, você fica escravo do dia. E é verdade, né? Então, João, a gente... Nós vamos perguntar o seguinte. Eu sei que essa pergunta é corriqueira. É a mesma coisa para mim, João. As pessoas perguntam ainda assim para mim. Doutor, se casar, perde a pensão? Se a esposa sai de casa, perde os direitos? Isso aí, já tem 500 anos que acabou, mas pergunta até hoje. É normal isso aí, tá bom? Mas vamos lá. E a gente responde com o maior prazer. O que eu quero te perguntar, João, é o seguinte. Você falou no início, vamos frisar. Valores, data. Quem que pode solicitar, João? Às vezes a pessoa ali, ela é municipal, estadual, federal, pensão, etc. Faz um resumo rápido aí para as pessoas. Às vezes a pessoa, João, vai lá e ela perde a viagem, gasta dinheiro para ir lá, e ela não tem o direito. Então, vamos levar essa informação para a gente encerrar a live aí. Você já pode falar o que você bem entender aí, João. Está contigo. Exatamente. Primeira coisa é que de qualquer lugar do Brasil pode solicitar. Não precisa nem sair de casa, só ter o celular. Qualquer lugar do Brasil. Aposentado, pensionista do INSS, quem recebe pensão aí, qualquer tipo de pensão do INSS, se tem representante legal ou não, beneficiário do BPC Luas, nós somos especialistas em INSS. A gente vai focar nisso para dar o atendimento para o aposentado, pensionista, BPC Luas. Todas essas pessoas aí que recebem benefícios do INSS vão ter aí essa disponibilidade de crédito a partir de janeiro. E se tem margem disponível agora, João, estou precisando agora, eu tenho margem. Clica ali, a gente vai entrar em contato, vai mandar uma mensagem para você, ou pesquisa no Google lá, João Financeira. Vai achar o nosso contato também, a gente vai ajudar todo mundo aí, porque a gente sabe que todo mundo precisa de dinheiro e a gente quer entregar o mais em conta possível, Marcelo. Esse é o nosso trabalho aqui em realizar ações das pessoas e tirar as pessoas aí das dívidas. E aí, esse é o nosso trabalho, Marcelo. As pessoas estão perguntando quem é autônomo aqui, quem é autônomo não, né, pessoal? É só quem tem vínculo aí com o INSS, conforme o João falou. Quem é autônomo deve procurar o banco com o seu banco e aí é procurar empréstimo lá pessoal, né, pessoal? Não é, é consignado. Não é isso, João? João está aí, um dos maiores especialistas do Brasil aí, está com a gente aí. E eu vou trazer aqui a semana que vem, doutor Salomão. Nós vamos falar sobre a revisão da vida toda que foi aprovada. Viu no jornal hoje, eu até te mandei, né? O senhor que aumentou aí o salário de dois, foi para cinco mil, eu acho, se não me engano aí. Você viu que camarão que fica parado na praia, a onda leva, né? Assim, muito obrigado, fica a todos com Deus. Dezoito horas, estou de volta, pessoal, voltando para a política e para a nossa situação que está o Brasil. Falou, João, falou, pessoal. Se inscreve, curta, compartilha.